Integrantes da frente dos pontos de cultura de São Paulo e de outros estados viajaram para Brasília para reivindicar melhorias. No Ministério da Cultura pediram mais investimentos e repasse das verbas que estão atrasadas. A colaboradora Marina Duarte registrou o encontro com a ministra Ana Holanda e mandou o material aqui para o seu jornal. Cerca de 50 pessoas da frente paulista dos pontos de cultura enfrentaram 15 horas de viagem de ônibus até Brasília. A colaboradora Marina Duarte acompanhou o movimento e mostra que a viagem foi embalada pela música. Ao chegar ao Ministério da Cultura, o grupo também entrou tocando e cantando. O movimento foi recebido pela ministra Ana Holanda. A frente dos pontos de cultura entregou à ministra uma carta com várias reivindicações de políticas públicas. Uma das principais reclamações é o atraso no repasse de verbas do Ministério para os pontos de cultura. Projetos que perderam a sua sede, porque no plano de trabalho constava verba para pagamento de aluguel. Isso não pode acontecer, gente. A gente está sem receber e a gente está tendo gasto e a gente mandou a construção de contas. Qual é o risco de ficar em nada de emprego? Os ativistas pediram pressa na normalização de repasse das verbas para convênios e bolsas do programa Cultura Viva. A ministra se comprometeu em estudar os casos e manter o programa. A gente vai realmente ver questão por questão. Nós nos comprometemos a fazer uma análise logo, imediata, para ver, responder o que é possível. Não é nada cômodo para a gente essa situação. Obrigado. Obrigado.